O Meio O Meio Enquanto o outro fuma um cigarro na sala E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa amarrotada E a mulher em crise quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado Que passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa E perto do osso A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvida agora A força da força A força da paixão A força da paixão A força da paixão A força da paixão Dois corações Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Dois corações E uma história Dois corações 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 Dois corações